Preparei aqui para vocês um slidezinho. Vamos falar aqui da vacância. A vacância no cargo público decorrerá de... Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. Primeiramente, o que seria a vacância? A vacância é quando o cargo fica vago, fica disponível. Então, quais são os eventos que vão fazer com que um cargo público uma vez ocupado se torne disponível para ser ocupado por outro. Você que, por exemplo, quando você for nomeado para Mangaratiba, você vai ocupar um cargo que em um outro momento foi ocupado por outra pessoa, mas que ficou vago. Que houve uma vacância, esse cargo passou a estar disponível para você. Entendeu? É assim que funciona. Claro, existe um caso, por exemplo, também do... Poderia, por exemplo, o prefeito criar novos cargos. Vamos supor, tá? Um exemplo, uma garatinha. Vou trazer o exemplo do Rio, que é uma coisa que eu conheço um pouquinho melhor. No Rio de Janeiro, se eu não me engano, são 44 mil e alguma coisa, cargos de professor. No município do Rio de Janeiro. Esses 44 mil cargos aí, eles vão ficando disponíveis e ocupados de acordo com vacância e provimento. Vacância e provimento, entendeu? Houve uma vacância, há um provimento. Houve uma vacância, há um provimento. Eles vão sendo ocupados. Mas poderia, por exemplo, o prefeito do Rio, em algum momento, concluir que apenas 44 mil cargos de professor, não quer dizer que vai ter os 44 mil professores. Estou falando dos 44 mil cargos disponíveis de professor. Ele acreditar que isso não é o suficiente para atender a demanda da cidade. E aí ele vai e cria mais 2, 3 mil cargos novos de professor. Então, ele vai ampliar o número de funcionários, de professores da rede. Então, aí vai haver provimento para esses novos cargos. Mas, no geral, o que acontece é que você vai ocupar um cargo que já foi de alguém, mas que ficou vago. E essa vacância, essa disponibilidade do cargo, ela vai acontecer devido a alguns fatores. E a lei, o estatuto do funcionário de Mangaratiba, fala lá no seu artigo 37 dessas formas. E aí eu vou mostrar para vocês, tá? Primeiro é falecimento. Então, havia um servidor ocupando um determinado cargo e ele faleceu. Então, logo, esse cargo vai ficar disponível para que outro profissional possa ocupá-lo através de um provimento. E a gente já falou das formas de provimento algumas aulas atrás. Então, se você ainda não assistiu, procura aqui no nosso canal, aqui na nossa playlist, a aula que a gente fala sobre provimento. Uma outra forma é a demissão, tá? É a demissão. Então, o funcionário, ele estava lá ocupando um cargo e aí ele comete uma falta, ele comete um ato de improbidade administrativa, enfim. E isso aí faz com que ele sofra um processo disciplinar e venha a ser demitido do serviço público. Nesse caso, esse cargo disponível vai ser ocupado por um novo servidor através dos provimentos, tá? Uma outra forma também de ocupação é a exoneração. E eu acho muito importante que você não confunda a demissão com a exoneração. São duas coisas diferentes. Demissão, gente, é punição, tá? Normalmente, o funcionário, ele é demitido como uma punição por um ato errado pela falta de um dever, de cumprimento de algum dever funcional, pelo cometimento de alguma infração funcional e até mesmo na esfera penal. Então, a demissão, ela se dá mediante uma punição. A exoneração, não necessariamente. A exoneração é ou você pode pedir para sair do serviço público. Então, se você, por exemplo, que amanhã eu decida que eu não quero mais trabalhar no município. Eu não vou pedir demissão, eu vou pedir exoneração, entendeu? Eu vou me exonerar, eu vou sair. Mas eu vou sair de boa, em paz. Ou eu não passo no estágio probatório. Vou ser exonerada. Eu não estou sendo punida. Eu apenas não estou, a administração considera que eu não estou apta a permanecer no cargo. Por algumas situações financeiras, aí a gente teria que entrar na parte orçamentária e a gente não pode se perder nisso, porque são detalhes que a banca não vai pedir, tá? Mas, por exemplo, se o município tiver, os municípios, eles têm um teto, uma porcentagem de verba que eles podem gastar com despesa de pessoal. Lá dentro do orçamento deles. Se eles estouram esse teto, passam a gastar muito dinheiro com o pessoal, existe uma possibilidade legal deles dispensarem servidores para poder entrar dentro desse limite, tá? E aí seria também um caso de exoneração. O cara tomou posse do serviço, tomou posse lá do cargo público, mas não entrou em exercício, vai ser exonerado, tá? Então, são formas de desligamento do serviço público que não necessariamente se... Aliás, não se dão mediante alguma punição, se dão por outros fatores. Quando é demitido é porque foi punido por alguma falta funcional, tá? Então, tanto quando é exonerado, um funcionário se exonera ou é exonerado, quanto quando se ele se demitir ou... Se demitir não, se ele for demitido, vai abrir aí a vacância, tá? Para que esse cargo seja provido. A promoção, tá? Aqui no serviço público se dá de forma automática, você sai do nível 1 para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4, né? E aí você vai deixando para trás os outros níveis de disponibilidade. Pessoal, estou interrompendo a sua aula só um pouquinho para lembrar você dos materiais que nós preparamos para o seu concurso, tá? Você vai fazer o concurso de Mangaratiba. Além das aulas, é muito importante realizar questões e, melhor ainda, questões comentadas, tá? Com comentário no final para você tirar suas dúvidas. Então, nós estamos aqui trazendo para vocês esse material aqui, no nosso site expressoconcurso.com.br. Tem um link aqui na descrição. Concurso Mangaratiba. Aqui você vai encontrar... Ó, quero saber mais. Vai abrir para você aqui os nossos materiais, tá? Nós temos material de história e geografia de Mangaratiba, lei orgânica, estatuto, conhecimentos específicos para o cargo de merendeira. Temos conhecimentos específicos para professor especialista. Depois dá uma olhadinha lá, que tem muita coisa boa. Você, professor de educação física, de filosofia, professor de história. É, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. Isso é um combo coringa, que serve para diversos cargos na educação. E não somente em Mangaratiba, mas em outros concursos. São quase mil questões comentadas de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. E também você, meu amigo, professor de história, quiser ir fazer um curso comigo, só com a parte específica do seu cargo, com conhecimentos específicos de história, clica aqui também depois, ó, e dá uma olhadinha lá no nosso curso, tá bom? Aqui está o nosso material em PDF. História e geografia, lei orgânica, estatuto dos servidores, conhecimentos específicos de merendeira. Você pode aqui, ó, baixar uma amostra grátis para você dar uma olhadinha como o nosso material está organizado. Aqui, ó, lei orgânica, vem aqui para você tudo direitinho, tá? E se você quiser adquirir, clica em adquirir, você vai lá na plataforma daqui Wi-Fi, tá? Que é a nossa parceira. Se você pagar com cartão de crédito ou com Pix, olha só, hein? Então, se você pagar com cartão de crédito ou com Pix, você vai receber esse material na mesma hora, tá? Esse material é em PDF, ele é enviado para o seu e-mail. Se você pagar com boleto bancário, tem que aguardar aí até três dias, né, para a compensação do pagamento, tá bom? Então dá uma olhada lá, dá uma explorada aqui no nosso site, que você vai encontrar muito material bacana, acessível, que eu tenho certeza que vai acelerar os teus estudos e ajudar aí na sua aprovação, ok? Vamos voltar aí para a aula. Temos também a aposentadoria, tá? O acesso, gente, eu não vou falar do acesso, tá? Porque o acesso nem se aplica mais, mas está lá na lei, então assim, só saiba que ele está. Mas nem se preocupa de entender, porque isso aí já não é mais... É até difícil você encontrar referência disso aí pesquisando aí nos livros jurídicos, tá? É uma coisa que lá no começo da década de 90 foi previsto como possível e depois se perdeu no tempo. Até botei um x aqui, é bom você saber que está, está na letra da lei, mas não se preocupe muito em entendê-lo, tá? Posse em outro cargo inacumulável. Vocês sabem, e a gente vai depois entrar com mais calma nisso, que existem cargos públicos que podem ser acumulados. Aqueles previstos na Constituição, ou seja, dois cargos de professor, né? Primeiro você tem que entender o princípio, por que que não pode acumular? O que que a legislação entendeu? Por que que fizeram essa regra? Que uma pessoa não pode ter mais do que dois cargos públicos. Eles entendem que não é justo que uma pessoa receba duas vezes, dois salários dos cofres públicos, né? E outras que gostariam de receber pelo menos um, recebem zero. Então, é uma forma de garantir que os cargos públicos possam ser ocupados pelo mais variado número de pessoas. É mais ou menos essa ideia, esse é o princípio. Só que existem dois casos em que a legislação permite essa acumulação. Primeiro, de professores, tá? O professor, ele pode acumular dois cargos de professor, ou seja, você pode trabalhar em município de Mangaratiba e no município do Rio de Janeiro. No município de Mangaratiba e no município de Itaguaí, né? No município de Mangaratiba e no de Angra dos Reis. Você pode ter dois cargos de professor em dois municípios, ou no município e no estado. Tá? E eu tô falando na esfera pública, isso aqui não se estende. Ah, eu posso trabalhar na rede particular? Pode, tá? Se o seu regime não é dedicação exclusiva, você pode trabalhar na rede particular também. Mas, na esfera pública, você só pode ter dois cargos de professor, tá? Ou você pode ter um cargo de professor, mas um cargo técnico-científico. Um exemplo. Vamos supor, tá? A pessoa é professor de história em Mangaratiba. Professor de história. Professor de história, ele tem a formação de historiador, certo? E aí ele faz um concurso para trabalhar como historiador numa instituição pública também. Então, ele tem um cargo de professor, mas um cargo técnico-científico. Nesse caso, ele pode acumular. Um exemplo clássico, por exemplo, são os ministros do STF. Eles têm um cargo público como ministros e eles também podem lecionar em universidades públicas, tá? Podem lecionar, porque é lecionar, claro, dentro da área de atuação deles, que é a área jurídica, tá? Então, um professor pode acumular dessas duas formas, tá? Ah, professor, eu posso então ter um cargo de professor e um cargo de auxiliar de serviços gerais? Não, tá? Ah, eu posso ter um cargo de professor e um cargo de inspetor de alunos? Não, a acumulação é permitida, um cargo de professor, mas um cargo técnico-científico, ou seja, um cargo que tenha correlação com a formação, tá? Da sua atuação profissional. Nós temos também o caso da saúde, dos profissionais de saúde podem acumular dois cargos na saúde. Aí é médicos, enfermeiros, se expande aí. Podem ter dois cargos de médico, né? Ou dois cargos de enfermeiro, um de enfermeiro e de médico, enfim. Pode ter dois cargos aí na área da saúde. Fora isso, não pode acumular. Então, se a pessoa, vamos supor, ela atua dentro de um cargo público, em algum momento ela passa em um outro concurso e toma posse, e não tem como legalmente acumular, aquele cargo que ela ocupava passa a estar vago, tá? Fica vago, fica disponível para que outra pessoa venha prover, tá bom? Vamos lá, mais algumas considerações, ó, sobre a exoneração. A exoneração do cargo efetivo dá-se a pedido, ou seja, a pessoa pede, tá? Ou de ofício, o que é de ofício? De ofício é pela vontade, tá? Unilateral da administração, tá? A administração quis, foi lá e exonerou, tá? Por alguma questão prevista em lei, tá bom? Parágrafo único. A exoneração de ofício, olha, quando a administração pode, de uma forma unilateral, exonerar o servidor, não é demitir, exonerar, tá? Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, né? A gente falou sobre o estágio probatório, caso a pessoa não se enquadre, ela pode vir a ser exonerada. Quando, por decorrência de prazo, ficar extinta a disponibilidade, aí aquela pessoa que foi, por algum motivo, o cargo dela foi desfeito, ela fica em disponibilidade, e aí tem um prazo para que ela volte a atuar. Se dentro desse prazo a administração não conseguir encaixá-la num novo cargo, ela pode ser exonerada, tá? Não é que ela está sendo punida, porque não tem como encaixá-la dentro da administração pública. Quando, tendo tomado posse, não entrar em exercício, a pessoa tomou posse, tem um prazo para ela começar a trabalhar. Ela tomou posse e nem tinha um, sumiu, vai ser exonerada, tá? Porque a partir da posse, ela já é, já está dentro da administração. Então, a forma dela ser retirada, legalmente, é sendo exonerada, tá? A exoneração de cargo em comissão, aí o cargo em comissão, gente, é aquele que não se dá para o concurso público. Cargo em comissão é cargo de chefia, de assessoramento, são cargos de maior confiança. E esses cargos em regra é o administrador, né, o prefeito, o secretário, que vai nomear e que vai destituir da forma que ele quiser, não precisa haver um concurso para isso. Cargo em comissão, em parte, é ocupado por servidores, então, por exemplo, você é professora, e aí você passa a ocupar um cargo de direção. Um cargo de direção é um cargo de comissão. Você é funcionário, é só a matrícula de professora, mas você passa a atuar como diretora. É um cargo em comissão, tá? Ou em qualquer outra esfera, você vai trabalhar dentro de uma secretaria, dentro de ocupar um cargo comissionado. E também pode ser pessoas que não fazem parte da administração que são chamadas para ocupar esses cargos, tá? Nesse caso, a exoneração vai se dar a juízo da autoridade competente ou a pedido do próprio funcionário. Porque como é um cargo que não exige concurso público, né? Ele é de livre nomeação, ele também é de livre exoneração. Assim como o cara colocou você lá hoje, amanhã ele pode te exonerar. Ele pode botar lá no diário oficial e exonerar você e acabou. E botar quem ele quiser. Fica a critério aí do administrador, ok? 40, terminando aqui, ó. A vaga ocorrerá na data. A partir de que data esse cargo fica disponível? Ó, do falecimento. Então, Maria, funcionária do município de Mangaratiba, faleceu no dia 30 de fevereiro, né? Então, a partir do dia 30 de fevereiro, aquele cargo já é considerado vago, tá? Ele já está disponível no dia seguinte, a administração já pode nomear alguém e botar, tá? Imediata aquela em que o funcionário completar 70 anos de idade. Por que 70, gente? Lembra da aposentadoria compulsória? Quando a pessoa é obrigada a se aposentar? No estatuto, essa aposentadoria se dá aos 70. Quando a gente falar de aposentadoria, eu pretendo entrar com mais detalhe. Mas pela CF, é 75 anos, tá? Isso foi modificado, mas o estatuto continua com lei. Ai, professora, o que que eu faço? Se a questão for bem clara e pedir de acordo com o estatuto, de acordo com o estatuto ainda está 70 anos aqui, tá? Mas se ela não pedir de acordo com o estatuto, na prática, por causa da Constituição agora, é aos 75, tá? A gente vai falar mais sobre isso se falar de aposentadoria. Da publicação da lei que criou o cargo e conceder dotação para o provimento ou daqui determinar esta última medida, se o cargo já estiver criado ou ainda do ato que aposentar, exonerar, demitir, conceder, promoção ou acesso. No caso, a partir da publicação no diário oficial. A pessoa se aposentou, tá? Eu já passei por isso, de ter amigas trabalhando comigo, aguardando a publicação no diário oficial. Já tinha feito todo o trâmite da aposentadoria, mas até que seja publicado no diário oficial, essa pessoa precisa continuar em exercício. Ela não pode... Ah, agora passou a aposentadoria e acabou. Não tem que sair no diário, tá? Então, já aconteceu, por exemplo, de eu estar trabalhando, às 10 horas da manhã chegar... Gente, saiu a aposentadoria da fulana. Tipo assim, a fulana estava lá e finalmente foi publicada. E aí a gente... A fulana vem se despedir, ó. Nem um minuto a mais, né? Porque esse é o lema. Nem uma hora a mais do que é necessário. Então, acontece, tá? Você, quando for trabalhar, você vai ver muito isso. O seu amigo está trabalhando contigo, aguardando só uma publicação para se despedir, né? Então, é a partir do momento que publica no diário oficial que, de fato, aquele ato se consumou e aí o cargo passa a estar vago. Tanto com aposentadoria, como demissão, exoneração, promoção, enfim. Tem que haver uma publicação. Se não houver a publicação, é como se nada tivesse acontecido, tá? E dar posse em outro cargo de acumulação proibida. A pessoa não pediu exoneração. Ela foi lá e tomou posse. Uma vez que ela tomou posse, a administração toma a ciência, automaticamente vem aqui, ó, pum, desliga ela, tá? E aquele cargo dela passa a estar vago. Tá bom? Pessoal, é isso. Essa parte aí de vacância não é difícil, ela é simples. Não tenta pensar mais do que necessita. Tem pessoas, às vezes, que pensam mais do que precisa. Apenas entenda o que é uma vacância, quais são, dentro do estatuto, essas formas de vacância. Preste atenção ali nos casos de exoneração. Não confunda exoneração com demissão. E você vai fazer uma excelente prova, né, no que tange aí questões desse tópico da lei. Tá bom? Ó, vou ficando por aqui. Um beijo. Fica com Deus. Estuda.